E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho E vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou Perdeu o chão Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão